Música Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag 10 Sports Ontem teve o UFC 288 Estamos trazendo aí tudo o que aconteceu no card principal do evento Tivemos as duas lutas principais Gilbert Burns contra Mohamed Bilal E também a decisão do título do peso galo, do Sterling contra o Serrúdio Tirando essas duas lutas tivemos mais duas surpresas nesse card principal Tivemos a derrota da Jéssica Andrade E tivemos uma surpresa positiva que foi o atleta Diego Lopes Esse cara que a gente quer enfatizar um pouco mais nesse vídeo Dizendo que foi um lutador surpreendente Pois ele foi escalado para o evento, por uma substituição E deu um trabalho do caramba para o Russo Ele é um cara que a gente tem que ficar de olho Porque com apenas uma semana de preparação Ele foi um cara que quase levou a luta Ele quase acabou com 16 lutas invictas do Russo Então é um cara que o Dana White já chamou para conversar E com certeza tem planos mais apurados para esse atleta Diego Lopes, fique de olho nesse cara Nesse manauara que vai dar muito trabalho para todos da divisão A primeira luta do evento principal, do card principal do UFC Foi feito pelo Kron Grace Um cara que estava sumido E pelo jeito ele tinha virado andarilho Porque ele estava de um jeito Ele é um cara peculiar assim Ele tem um jeitão todo desleixado Ele foi lutar E parece que ele não estava querendo Porque, cara, ele se demonstrou extremamente apático na luta Ele foi um cara que não evoluiu O cara não sabe dar um jab Ele não sabe fazer uma trocação leve Ele não tentou nada disso Ele já chegou no meio volt Ele já chegou sem energia para lutar Ele conseguiu fazer alguns clinches ali Jogar para a guarda dele E tentar fazer alguma coisa Apesar de ele não ter nada de trocação Nessa luta ele demonstrou que Ele não estava ali para trocar golpe Ele estava ali para finalizar E ele é um Grace Ex-campeão mundial de jiu-jitsu Então é um cara que tinha que Tinha que finalizar Ele não tinha outra opção Ele deu uma sorte do caramba Que o adversário dele Não era um trocador nato Porque se ele fosse um cara com a mão um pouco mais pesada Tinha mandado o cara direto para o hospital O Cron Grace Ele parecia o homem nuclear Lembra do homem nuclear do Chapolin Colorado? Ele estava em câmera lenta Trabalhando a sua parte em pé Gilbert Burns Durinho contra o Pilau Essa luta estava sendo muito esperada Só que não foi nada daquilo que a gente esperava O Gilbert Burns Ele estava vindo em uma toada muito boa E a gente esperava que ele levasse essa luta E fosse o próximo desafiante Não aconteceu Primeiro de tudo Mohamed Bilal é um baita de um striker Um cara que gosta da trocação E sabe o que está fazendo O que poderia acontecer? O Gilbert Burns Como um ex-campeão mundial de jiu-jitsu Um cara muito bom para o chão Poderia pegar ele, jogar para o chão E definir a luta ali Só que o Gilbert Burns Se machucou no meio do caminho Ele teve uma lesão no ombro Ali no meio da luta Sentiu E ele ficou hesitante O resto da luta A luta morna, morna De tudo do meio para o final Ali uma luta bem sem emoção Dava para se sentir ali Que o Gilbert Burns estava incomodado para caramba E ele não conseguiu ter a alta performance Que a gente está acostumado com as lutas do Durinho Então, infelizmente, ele aos 36 anos Ele continua a sua caminhada Porém, um pouco mais distante De conseguir o tão sonhado cinturão Que eu acho que ele é merecedor Sterling vs Serrúdio Essa luta, para mim Minha opinião Foi uma luta meio Foi meio roubada Não tem outra palavra para falar Porém, entretanto Todavia A gente sabe que se for para a decisão de juiz Em disputa de cinturão Quem tem o cinturão na cintura Tem a preferência Isso é fato Já foi feito várias e várias vezes isso E não foi diferente dessa vez Foi uma luta Cinco rounds De pura ação O Serrúdio não deu sossego Para o Sterling O Sterling campeão Todo mundo conhece Sabe Que ele é um cara muito bom Em cima Em pé Ele é um cara bom de jogar para o chão Ele é um cara completo Ele é um cara campeão mesmo De fato Porém, o Serrúdio, na minha opinião Foi muito mais contundente Ele procurou muito mais a luta Tinha que procurar mesmo Porque ele é o desafiante Porém, eu acho que ele foi um cara que Apesar do Sterling sair sem ferimentos Isso daí não quer dizer muita coisa Porque na contagem de pontos Como foi uma luta que acabou por pontos Então isso daí não significa nada Se ele foi mais contundente ou não E sim a marcação dos pontos Domínio do octógono totalmente do Serrúdio Na minha opinião Ele teve mais knockdowns aplicados Do que o Sterling O Sterling conseguiu jogar o Serrúdio uma vez apenas Ele teve golpes ali na linha de cintura Vários jabs entrando Então na minha opinião Dos cinco rounds ali Eu daria três rounds para o Serrúdio e dois para o Sterling Foi para a decisão dos juízes Decisão dividida Então quer dizer Teve juiz que deu a vitória para o Serrúdio E não foi o que aconteceu no final O Sterling continua campeão E o Serrúdio infelizmente ali Eu não sei se ele continua nessa empreitada De voltar a ser campeão do UFC Se essa luta tivesse ido para ele Aí sim ele continuaria Sem sombra de dúvidas nenhuma O seu reinado ali como campeão do UFC Agora temos que esperar Se ele vai fazer mais alguma luta Ou se ele volta para o seu cargo de coach Que é um cargo que ele faz com diversos outros lutadores ali Na parte de wrestler E ele é especialista Galera essa foi a resenha aí do UFC 288 Do card principal Fala para mim o que você achou desse evento Deixa no comentário Que eu quero muito saber a sua opinião Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal Meu muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Meu muito obrigado E tchau E tchau